Se, num dia, meu coração por consultar, para saber se andou errado, está difícil ligar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar, a marca dos meus desenganos ficou, ficou, só um amor pode apagar. Porém, ah, porém, há um caso diferente, que marcou num breve tempo, meu coração para sempre. Meu coração se deixou levar, foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar.